Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui mais uma vez, Unbox ou Unbox ou Inbox, do jeito que vocês quiserem, né? Mas o certo mesmo é Unbox, da Inove, é, da nossa parceira oficial Inove, eu, Dadson Oliveira, sempre trazendo aqui o que eles têm de melhor lá na loja, né? E o que eles mandaram, Dadson? Eles mandaram aqui pra nós hoje o Ring Fill Light, né? Que seria mais ou menos um ring light curto, né? Vamos dizer assim, pequenininho pra você fazer, por exemplo, que nem eu tô fazendo aqui agora, se tivesse um ring light em minha cara, estaria melhor, estaria com uma iluminação melhor, eu estaria fechando, teria fechado, perdão, não, eu estaria fechando, eu teria fechado a janela, essa iluminação não entraria tanto, e aqui o ring light daria uma aparência melhor pra mim, não que eu consiga melhorar essa aparência aqui, né, gente? Brincadeiras da parte, aqui na imagem nós vemos aqui, ele fica em cima, essa aqui tá melhor, né? Essa aqui tá melhor, ele fica em cima, o ring light, o celular vai ficar exatamente aqui embaixo, né? Pra não pegar a claridade. O que que ele está escrito aí, DATS? Ele está escrito, é, faça a face e o olho mais bonitos, né? Deixa, ó, o rosto e os olhos mais níticos, mais bonitos, no extremo... pra extrema noite, né? Que tá escrito aqui, coração da extrema noite, e tem múltiplas cores de temperatura. Vamos abrir ele? Vamos abrir ele rapidão e deixar montado aqui pra gente ver como que funciona, aí a gente vai gravar com ele também, tá bom? Rapidão. Vamos abrir ele aqui? Vou colocar esse aqui, ó, aqui, né? A gente vai abrir ele, pra gente ver como que funciona aqui, ó. Ele não vem essa caixinha, tá, gente? Essa caixinha o menino colocou pra mim. Essa caixinha aqui é de carregar, né? Ele vem sem a caixinha. Ele vem sem a caixinha, né? O tripézinho, tripézinho bom, ó. Material muito bom mesmo, não é plástico. Não é plástico mesmo, ó. Material bom, gostei do tripézinho aqui, hein? Tripézinho é show de bola, gente. Ó, show de bola o tripé, né? Parece um laço. Não precisa dizer que é um laço, né, ó. Aqui, o mesmo esquema. Pra ficar pra baixo, pro lado, né? Gostei, gostei demais aqui do tripézinho dele. Gostei mesmo. Isso aí. Vou girar ele assim. É fácil, né? Vou girar ele assim. Pronto. Muito mais fácil. Dá de som ouro e verga. Né? Aí, aqui, a gente tem ele montado. Vou ligar ele aqui. Aqui. Já tá mostrando o controlezinho aqui, né? Ligado. Ó. Potência, hein? Temos as cores aqui, ó. Aqui é o ajuste. Vou liberar pra vocês aí. Aqui é o ajuste de intensidade, né? Nós estamos com o ajuste de intensidade aqui. Então, essa aqui é a mais fraca. Aí, ele vai subindo, ó. Até ficar... Bem forte, tá vendo? Ficou bem forte, né? Aí, nós temos as cores. Que é a temperatura que ele falou, né? São três. É... É branco, azul. Com o amarelado, né? Branco, azul e o amarelado. Três níveis, né? E aqui, o liga e o desliga. Eu vou trocar a posição pra gente ver como que fica, né? Então, vamos ver aqui rapidão como que fica. Eu vou deixar o tripézinho aqui, que eu uso um pouquinho mais pra baixo. Vocês estão me vendo agora, né? E eu vou ligar ele, certo? Aí, ó. Tá no máximo que eu fosse usar o branco, né? O azul. E o amarelo. Já deu uma diferença, né? Uma diferença bem grande aqui pra nós. Já ficou muito melhor do que anteriormente, né? Referente à iluminação. Deixa eu abaixar um pouquinho mais ainda, ó. Que eu acho que aí pega melhor ainda, né? É. Tá um pouquinho torto aqui. Aí. Pronto. Aí, vai pegar melhor ainda, ó. O branco. O azul. E o amarelo. Vou te ligar. Viu como escureceu, né? Olha como escureceu. E agora com ele, ó. Como ficou muito mais nítido o meu rosto, né? Vou ter... Vou colocar aqui, ó. Ficou muito mais íntimo. Vou deixar no branco. No azul. Não, no branco mesmo, ó. Sem. Escuro. Com. Muito melhor pra fazer as gravações, né? Fazer vídeos. Vocês fazem stories, vídeo vlogs. Essas outras coisas aí, ó. Fica muito, muito bacana mesmo. Né? E ele é forte. Ele é forte. Eu vou até... Vou fechar a janela aqui rapidão. Ó. Eu fechei a janela e eu tô nele, né? No ring light aqui, ó. Ó. No azul. No amarelo. Tá vendo, né? Se eu fosse diminuir, eu vou deixar no máximo. Tá no máximo. Vou desligar. Ó. O clareamento natural do celular, né? Que ele dá essa claridade. E agora com o ring light. Ó. Muito, muito melhor mesmo pra fazer, né? Os vídeos e tudo. Com o cabelo branco aqui. Nossa, gostei muito. Gostei muito mesmo. É um material muito bom. Ele não... Não tem marca aqui na caixa, né? Dá pra ver, ó. Não tem marca na caixa. Porém, é um material muito bom. O tripé é excelente. Eu gostei do tripé pra caramba. Que nem eu falei, né? O tripé, parabéns aí. Tripé é muito bem feito. Não é plástico. Então, não vai quebrar. Então, gostei mesmo. Pra quem faz vídeos, pra quem tira fotos, sei lá, assim, de selfie, né? Pra ter uma iluminação melhor. Recomendo, recomendo muito mesmo. Você já sabe aonde é o endereço da Inove, né? Tá aí na terra. É só vocês entrarem no Facebook e no Instagram pra conhecer mais produtos da Inove. Obrigadão, Altemar. Obrigadão, família Inove. Estamos juntos. Estamos misturados. Falando de esporte, Inove Oficial e todo o resto aí com a gente, né? Obrigadão aí pelo carinho. Obrigado.